X-Men 97 é impressionante, o quão essa animação aqui foi incrível e revolucionou aqui as quartas-feiras desse ano em 2024 E sim, a Disney e a Marvel Studios aqui acertaram infinitamente aqui nessa animação E como sempre aqui, a animação chegou ao final aqui e aqui no vídeo de hoje eu vou fazer o veredito dessa animação Que eu já vim assistindo já há algum tempo, mas sem tempo aqui pra poder colocá-la aqui na minha agenda semanal de publicações de vídeo E no vídeo de hoje vamos ver exatamente o que eu achei dessa animação e o que temos aí a aguardar da animação Que sinceramente é a animação do ano na minha opinião, mas óbvio, como sempre, vamos por parte Vamos aqui no vídeo de hoje trazer o veredito dessa animação que foi sensacional acompanhá-la aqui toda quarta-feira no Disney Plus E é interessante pensar aqui que a animação ela tinha como potencial ser um fracasso ou um sucesso Porque ela é lá da década de 90, né, teve ali 5 temporadas e tinha chegado ao seu final ali com a morte de Charles Xavier E aí a Disney veio com a proposta de relançar aqui a continuação, não mais um reboot, mas sim a continuação da animação de lá E aí tava todo mundo aqui na expectativa o que seria, se seria bom, seria legal ou não E tinha justamente alguns pontos a serem colocados Então aqui vamos aos principais pontos dessa animação Primeiramente, obviamente, a própria animação Então aqui eles reinventaram Então eles tem ali os traços das animações da década de 90 Mas aqui com uma repaginada, uma atualização Então aqui a animação ela transita ali entre o 3D e também eles utilizam O 2D aqui bem articulado, bem desenhado Mas a animação aqui é como se fosse o Arif, né Que tem aquela animação diferente, que você sente que é algo diferente, algo novo E que deixou incrivelmente sensacional Não tirou a essência do que nós vimos na animação lá de 90 Como também trouxe algo atualizado, algo novo Que contrasta com o público atual que quer assistir Então todos aqueles que eram fãs tem aqui os traços do que já vimos em outras temporadas E quem tá chegando novo, quer continuar aqui assistindo essa história ou quer saber mais Vai entender a partir de onde ela começa E aí é justamente daqui que ela começa, é justamente na morte do Charles Xavier Então vamos ver que os X-Men ali, eles estão entre aspas à deriva E temos agora o Scott Summers ali, o Ciclope Com a missão de conduzir essa equipe E ser o líder aqui Que o Charles Xavier sempre quis que ele fosse E vamos por assim dizer, os dois primeiros episódios aqui São incríveis porque ali vemos os X-Men retornando, né Então vamos ver ali a Jean Grey, a Tempestade E o próprio Ciclope ali em cenas de ações que são incríveis O Gambit, mas o Wolverine também ali, o Fera Todos participando assim de cenas de ações que são interessantes Porque aqui a ideia do Sentinela, né De ali utilizar o Sentinela para perseguir os X-Men Ainda a ideia da sociedade contra os X-Men aqui Tá presente nessa continuação Então apesar do Charles ter morrido Ter deixado ali meio que um legado aqui Que meio que aproximou a sociedade dos X-Men Mas ainda existem pessoas que tem preconceito contra eles E querem sim a extinção deles E aí o anime tá seguindo por esse caminho Então o primeiro ponto aqui da animação é impressionante O quanto tem vários episódios aqui que são Que é muito incrível, como a animação é muito bem feita Mas o segundo ponto que não podemos deixar É os personagens que é sensacional Aí vamos ver, né Que temos o Morpho, o Wolverine, a Tempestade, a Jubileu A Jean Grey, temos o Scott Então todos esses personagens aqui estão lá E cada um continua com as suas mesmas especificidades Que eles tinham lá na animação Mas aqui você Cada episódio eles dedicam um pouquinho A cada um dos personagens aqui, né Eles meio que acabam criando alguns núcleos aqui De alguns personagens justamente pra Dar hit a uma história e você meio que não esquecer dos outros Então ao invés de focar, por exemplo Como seria focar no Wolverine Que talvez quem aqui começa a assistir vai perceber Que ele não é exatamente Aparece tanto como deveria, né Porque querendo o novo Wolverine ele tira atenção Pra não ser uma animação Tanto é que teve uma notícia, né Que o criador de X-Men 97 Disse que talvez não fosse interessante Colocar mais protagonismo no Wolverine Pra não se tornar uma série dele E não dos X-Men Então a série aqui realmente é uma série dos X-Men Eles estão aqui, de fato É aquele grupo ali Que cada um dos seus problemas e suas qualidades Eles se juntam Pra sobreviver, né Escapar aqui dos vilões que aparecem E aí para além desses personagens Temos o Magneto Temos o Sinistro Que vai aparecer aqui com o vilão, né E o Baston Que é o vilão principal Dessa primeira temporada Que eu vou comentar mais sobre ele mais à frente E aí para além desses dois Ou desses quesitos, né Da animação e dos personagens Vamos ver justamente a história Porque nada funciona Se não tiver uma história bem coesa Bem concisa E aqui é impressionante Como cada episódio Ele tem um arco Ele fecha muitas vezes aquele arco E deixa ali elementos Que você vai ver ao longo Sendo desenvolvido ao longo da temporada E outros elementos Que provavelmente serão desenvolvidos Ao longo de outras temporadas Mas que é muito bem feito Então nós vamos ver aqui Que aquela sociedade Tem uma certa galera Que está meio que tentando matar Esses X-Mans ali E nós vamos descobrir mais para o final Que tem um dedo ali de Baston Que é aqui o Baston É o vilão da temporada, né E ele ali é um mutante Que ele consegue ali Meio que se Meio que interagir Controlar as máquinas aqui Então ele tem Essa função aqui Então o Sentinelas aqui Vai ter um papel Elementar nessa temporada Mas não com foco neles Mas sim com foco Em outras Pessoas Em outros objetos Que ele utiliza Justamente para lutar Contra os X-Mans E é interessante que O roteiro é tão bem feito Que cada episódio Tem ali vilões, né O Jubileu tem um vilão dela Que é um Um cara Na questão do videogame Tem ali o dilema De Roberto, né Com sua família Que ele não quer Que eles descubram Que ele é Um mutante Sendo que provavelmente Eles já sabem Que ele é um mutante, né E vamos ali Que a própria tempestade Tem uma parte aqui Que ela perde seus poderes E ali ela está ali Tentando recuperá-lo E acaba enfrentando o vilão Então Cada episódio Aparece vilões pontuais, né O sinistro Ganha mais protagonismo Durante a temporada inteira Porque ele vai ser importante Lá para o final da temporada Então o vilão Que nós mais vamos Vai aparecer aqui Para a gente Nessa temporada Mas é interessante Que com os personagens Eles são importantes Para Para Motivar você A continuar assistindo E se importar Também com eles Porque Vamos ter algumas mortes Aí ao longo Dessa Dessa temporada Mas aqui não tem como Não dar spoilers Então assim Tem que falar Obviamente E aí dentro Dessa história toda Temos aqui o episódio Que de longe É o melhor episódio Dessa temporada Que é O genocido De Genosha Então esse episódio Ele é tão incrível Que eles Eles vão continuando O episódio Onde você vai conhecendo Ali Aquela ilha ali Onde tem esses mutantes A ilha de Genosha ali E tem ali o dilema Dos X-Mas que ficaram Lá dando entrevista Na mansão Xavier E aí É interessante pensar Que Aqui é o meio Da temporada Aqui é onde As coisas já começam De fato A acelerar E a ficar pesadas Literalmente E nesse episódio Aqui vamos ter ali O aparecimento Daquele mega sentinela Ali que aparece E começa ali A destruir tudo Literalmente Só que é interessante Como eles constroem Esse episódio aqui Vamos ver ali Que a vampira O Gubbit E o Magnet Viajam ali Para Genosha Justamente com a ideia De ele ser A representação política Dos mutantes Ali na terra Intermedia essa relação Entre os seres humanos E os mutantes E aí Dentro desse contexto Como é interessante Que a animação Ela vê Eu desenvolvendo Toda essa questão Entre essa relação Ali Do Gubbit Apaixonado Pela vampira Como também Do Magneto Com a vampira Que o Magneto Aqui ele pode Tocar na vampira Porque ele tem Meio que uma Uma questão magnética Dele Faz com que ele Não necessariamente Toque na vampira E sinta Ela absorva Os poderes dele Então ela não é um risco Para ele nesse sentido E aí vamos aqui Perceber que justamente Esse triângulo amoroso Aqui é o principal elemento Que conduz o episódio E as consequências Do episódio Vem E justamente Tem peso Porque foi tão bem Construído ao longo Da temporada A relação deles Três Que você sente o peso Das consequências Que acontecem no episódio E aí vamos ver Que até o Cable Vai aparecer ali Para falar com a Madeline Priel E aí É interessante pensar Que ele aparece ali Retorna né E aí começa o ataque E é impressionante Como eles fazem Porque é muito cinema Assim Que dá aqueles cortes Como de tudo Fica escuro Uma pessoa ali Só respirando Aquela pessoa com medo Você não consegue entender Direito o que está acontecendo Porque as pessoas Estão com medo Correndo ali Daquele raio verde Que está aparecendo E aí É impressionante Como Aqui os mutantes São perseguidos E literalmente Você percebe o medo No olhar deles Como o episódio É muito bem feito Nesse sentido E aí vamos ver Aqui que o Magneto Vai tentar enfrentar Aqui Esse sentinelo Que é extremamente Poderoso E não vai dar lá Nem um melo Mas percebemos O quão o Magneto É poderoso Não é porque Ser um mutante Nível ômega Então ele não é qualquer Mutante né E aí Não vai ter muito O que fazer né Então eles vão ser atacados Ali e vamos ter ali A morte do Gambit Então o episódio Fecha nesse sentido Como é que Esse personagem aqui O Gambit né Que foi É carismático Aqui aparece a temporada Inteira Ele se doa Para proteger a vampira Ali que acabam Num surto de raiva Vai Tentar se vingar Do sentinelo aqui Em virtude da Pseudo morte Do Magneto Vamos assim dizer E aí o Gambit Morre ali O episódio acaba desse jeito O peso desse evento Vai refletir em todos Os outros episódios Da temporada E isso é interessante Porque Nós vamos ver as consequências Dele não só Para a tempestade Que está longe Que vai retornar Por causa disso O Charles Xavier Aqui morto Não estava Tava meio que Tinha fingido Sua morte ali Para casar Com uma Uma Marciana Vamos assim dizer Lá um alienígena Lá e agora Ele volta também Então tem tudo isso A partir dessa Desse acontecimento De Genosha Então é um episódio Aqui que é Fantástico E aí a partir disso Vamos descobrir Que quem realmente Ali fez tudo isso Foi o Bastion O Newton Bastion Foi o arquiteto De todo esse plano De todo esse massacre Que acontece em Genosha E ele aqui Tem suas próprias intenções Então olha ali A intenção dele É justamente Eliminar Os mutantes E criar uma nova Vamos assim Novos mutantes Superiores Por assim dizer Que nós vamos conhecer Como os super sentinelas E aí super sentinelas São pessoas que Sofrem essa modificação Com elementos De robôs Cibernéticos E tal E ficam melhoradas Aperfeiçoadas Então como se fosse assim É necessário acabar Não só com a humanidade Como também Com os mutantes Porque os mutantes Já não são tão evoluídos Como deveriam ser E o Bastion Tem justamente Essa percepção Nós vamos perceber Que ele trabalhou Praticamente a temporada Inteira Com o Sinistro Como o segundo Vilão Com o Adjuvante Meio que Tentando organizar Os planos dele E aí finalmente Ele aparece aqui E é impressionante Como é bem construída Essa ideia do Bastion Porque ele usa Suas questões de infância Para justamente ali Justificar O porquê que ele quer Uma sociedade melhor Uma sociedade mudada E aí vamos Para os três últimos episódios Que é Liberdade É extinção Aí é parte 1 Parte 2 E parte 3 E é incrível Porque A ideia Liberdade É extinção É interessante Pensar que É isso Ele quer Extinguir aqui Os mutantes De uma vez por todas Para dar continuidade A seus planos E aí ao longo Desses três últimos episódios Vai ter várias consequências Vamos ver ali Wolverine Sendo atacado Pelo Magneto Perdendo ali O diamante Em seu corpo Vamos ver O Cable enfrentando Sua própria mãe Ou Entre asas Sua mãe Que não é a Jean Grey É a Madeleine Prio E ali A Jean Ela se transformando Na Fênix negra Aqui Novamente Ali É interessante Aqui que Enquanto Fênix Ela traz O poder dela E é impressionante Como a Jean É uma personagem Poderosa Ela é Uma mutante De nível ômega Acima da média Então toda vez Que ela aparece Aqui é bastante interessante Como a Jean A gente se comporta Nesse sentido Aqui E aí vamos perceber Aqui que O grupo é dividido Em dois Na verdade Tem um grupo Que vai enfrentar O Magneto Que decide Dar um blackout Na terra Então a terra Fica meio que Sem energia Sem nada Funcionar Porque ele decidiu Usar seus poderes Para dar um blackout E criar um novo lugar Para que fosse acessível Aos outros mutantes Sempre tem essas ideias De rompimento Os mutantes Que são do bem Os que são do mal Entre aspas Aqui é o ponto de vista Do Magneto Então é um personagem Que é bem trabalhado Nessa temporada Nesse ponto de vista Ele tenta se redimir Tenta se aproximar Dos seres humanos Mas no final das contas Os seres humanos E para ele Outras pessoas ali São As pessoas Apenas querem O mal dos mutantes Não querem o bem Então elas também Devem ser extintas Sabe Essa é a ideia Do Magneto A ideia de proteger Os seus Já a ideia do Bastion Não A ideia do Bastion É justamente Destruir os mutantes Porque o Supra Sentinelas É que devem Dominar o mundo Nesse sentido Seres superiores Como ele vai trazer E aí Enfim Vamos chegar Ao último episódio Que é justamente ali Quando tudo se encerra E eles deixam Um plot aqui Para uma segunda temporada Que é justamente O aparecimento Do apocalipse Então ao final do episódio Eles são divididos Para alguma linha Dos tempos Eles são jogados Para outras linhas Do tempo Eu não sei exatamente Se foi o próprio apocalipse Ou se foi outro mutante E ali uma galera Vai para antes de Cristo Lá no Egito Antigo O Magneto O Charles Xavier Eles são jogados Para lá Enquanto o Jim Gray E o Ciclope São jogados para o futuro Enquanto o presente Está aqui O apocalipse Ali Como é que diz Meio que aparecendo ali Lá onde aconteceu O genocídio De Genosha Então não sei Se é uma vingança Dele Ficou tão Ficou um pouco confuso Nesse sentido Mas nada confuso Que não será explicado Na próxima temporada Mas o veredito Minha nota Que eu posso dar Para essa animação Sem sombra de dúvida É nota 10 Porque cara Todos os episódios Foram incríveis E sem sombra de dúvida É algo que a Marvel Provavelmente junto com a Disney Vai querer resgatar Animações como o Spider-Man Lá Que teve ali Um sucesso incrível E que pode ser repaginada E trazida Para esse contexto De X-Men E a Marvel Aqui tem um grande problema Na minha opinião Que é transformar Esse estrondoso sucesso De X-Men 97 Em um live Ecto Porque assim Quando eles foram lançar Os X-Men Como ele será apresentado Introduzido ali No mundo No universo Marvel Vai ser uma coisa Que a galera vai Comparar literalmente Então aqui Os personagens foram Bem trabalhados Bem desenvolvidos E a Marvel E a Marvel Vai ter um grande problema Pela frente Mas espero que eles lancem Obviamente Porque nós Que somos os nerds Estamos aqui Para assistir tudo o que vem E sim Eu quero ouvir Sua opinião Aí nos comentários O que você achou De X-Men 97 Se você curtiu muito Se não gostou Do que não gostou Não esquece de compartilhar De curtir o vídeo E de se inscrever no canal Valeu galera Fui